E se que é IG na casa! É uma incógnita até o momento, né? Já descobrimos! Levanta a mão geral, levanta a mão geral, família! Geral, 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 geral! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! E aí Ó Vem c Kingston caindo punk, punk, A galera quer alguém? Sank Ó Ó Eu acerto que se-lique Eu não tô ligando qual que vai ser desse leme, mato MCs, não me importa com nicknames, porque você não se importa que nicknames, eu só me importo porque o crime ainda não é o creme, porque você quer saber o meu meme, se o assassino mata sem mostrar o resto do crime. E por que que você não tá aqui disfarçado? Eu tô vendo o seu rosto aqui o arrombado, o crime não é o creme, explico nessa intriga, eles encheu a boca, mas não lotou a barriga. Lógico que não lotou a barriga, me lotaram a favela de ódio, discussão e briga. Você vê meu rosto, é menino, porque é assim que morre, quem morreu é o assassino. Quando o cara é mentiroso, tomba nas palavras, às vezes tomba no palco, sabe minha rima é macabra. Eu não ligo para o topo, sabe que eu matei, quando para de chamar de breve, todos somos reis. Claro que todos somos reis, nesse lugar que eu nasci, que eu alcançarei. Eu que sou rei, mas eu não sou babaoso, sou rei, digno perante a espelho. Você não tá vendo que todo mundo é rei e rainha? Você não tá entendendo nessa linha? Por isso que eu mando ser nessa gás. Eu vou arrancar a cabeça de um rei que não vê que somos iguais. Júlia 2, 3, 2, 1, 1 a 0, QRZ. Ana Rosa, busca, 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 busca. typo. real. Geralizinho do outro e tudo que foi, volta com as mãos, lá se dizem. Vai. Deixa Because de hacking... Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E o que mais gole? Pegue Velho Bota aí o caralho Mas tranquilo e calmo Pronto pra te buscar na sua torre Esse rei Manoel já matei É a vingança de um povo da corte E sabe por que eu matei o rei? Eu te falo nessa city Já que o rei não é humilde Então o rei vai ser o A O rei vai ser o A Deixa dentro que vai se catar O que é que cê tá falando Mentira é quem caiu Quem vem a garga já A nossa mano cê quer me bater Pira isso agora que cê é incrível Sabe por que eu caí do banco? Tava procurando seu líder otário Fala pra mim então que ganha o primeiro round Você tá gozando com o pau do santo E eu faço o massacre Então você desce de um pouco Sabe que eu mostro que cê tá moscando Então desce do pouco de novo Que eu vou dar uma pisada no estilo espartano Então o estilo espartano Passei ganhar de mim cê chama treze Eu ganhei em cima do pouco Pra me vencer outros quinhentos Você ganhou o primeiro round Mas você não é o filho dessa terra Aqui tem quem ganha batalha Aqui tem quem vem ganhar guerra E por que tem guerra? E por que você quer ganhar a guerra? E por que você tá matando? Por que você é um cavalo de troia Eu sou calmo minha terra Por que você quer matar os seus irmãos? Vou mostrando que pra você é um problema Se você traz da guerra de espartano Eu vou trazer a paz da sambandoria de Atena Sabe o galho é de Atena E eu trago a sambandoria de Salomão Eu também trago a fé de Abraão Eu também trago força de Sansão Sabe agora que Marte mudou? E eu sou dono da rua E Salomão tinha mil mulheres E eu tenho mil rimas melhores que a sua Por que você não tá matando aqui na frente? Por que você tá perdendo? E por que você não é você? E por que você trouxe o veneno? Você poderia ser Salomão Mas o seu verso é simpório Eu sou o próprio Israel Capoto O anjo do sol que domina o meu território E por que você domina E hoje eu não sei como é o seu território Só que você tá batendo de frente Por um capeta Bem-vindo ao purgatório Vai se fuder Sabe que agora Sabe que o meu verso é simpório Então hoje é tanto de gente Tô tudo pra assistir o seu velório Ok? Terceiro! O que? Terceiro! 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 O pessoal tá pedindo aí, né? E um rádiozinho 3, 2, 1 Terceiro round E na casa Vocês pediu, não pediu? Então vem a ver geral com a mão pra cima Pro terceiro round pegar fogo Daquele formato, daquele modelo Quem começa? Quem começa é o terceiro round É o QRZ E quem responde é o Ogro E quem é que é terceiro round E cabuloso grita Segue 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 Vamos pra cima geral Vamos pra cima geral Vem, vem, vem Vem, vem Gerão, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem E é vestido Cabuloso Pra cima Mas cabuloso Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Porque tem dois É vestido Mas então Isso é berigoso Isso é batalha Isso é batalha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai pra ele, cara Vai pra ele, cara E aí Oh, oh Oh, oh E aí 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 E mais tranquilo Pintando no meio desse purgatório Eu não posso trazer um verso simbório Eu trouxe energia, corpo empilho Eu sou cruel Revoltado, purgatório Quanto tempo dura o céu Quanto tempo dura o céu Ou vamos ver que o brinquedo não pega numa pilha Não tem duração Por isso que agora falei de energia Falei de pilha Quando eu abri aquele bateria E por que que você não tá batendo Por que você não tá com a sua paqueta Sem passar veneno Você só desceu do palco E é que eu vou matar Você dança igual paqueta Eu joga igual paqueta Pisa que você dança igual paqueta Isso é um cursão Pra não ficar ainda festa com o Neymar Eu dança igual paqueta É o seu vacilão Desde onde você vai levar a mordida do tchutchucão Só que a rima não é pra baixinho Só que eu tô mostrando qual que vai ser do caminho Você não tá entendendo, esse é atleta Falou de purgatório O justo diz com o contrário Eu sou capeta Mas eu falei que eu era um capeta Agora você tá querendo ter minha faceta Por isso que agora eu acho estranho Capeta, falta rima Vê a menstruidade, tá bom Você só grita E uma porra nenhuma Você é fraca Eu vou chutar a sua puta Você é um capeta Eu sou interlinquente Eu fui um inferno de data Você conhece o inferno que tem Oitava camada Oitava sinfonia O décimo anjo Oitavo vigia Quando eu tô rimando Você faz careta Tá vendo esse mic? É pra minha sétima trompeta Mais barulho pra Sabato Jurados em 3, 2, 1 Ogrupação para a próxima fase Sétima rosa Muito barulho pro QRZ